o arrume-se comigo hoje vai ser em frente a Dior escolhi esse sapatinho bem básico Zara esse vestidinho Reni, tô toda básica gente e um coração porque eu sou uma pessoa que eu amo então meu coração tá sempre pulsando que é Zara também e pra abrilhantar esse look pra dar um destaque um Rolex né e umas coisas assim um mourinho uma coisa esvaróvis que bem básica e um óculos Versace porque hoje eu vou almoçar lá no L'Avenue que é um dos restaurantes que eu mais gosto aqui em Paris então assim eu acho que me copina assim comigo e tal e né eu tenho uma coisa Jojo e aí que que eu pensei no look Eleninha nem puta nem santa apenas Jojo todinho que que vocês acham não é uma coisa você viu só que amou aí andando naquelas ruas do Leblon mas hoje não tá podendo fazer essa graça lá porque senão meu amor eles levam tudo né enfim é isso